Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma gameplay pauper jogando de Monohead Storm. Então a gente vai testar essa loucura aqui. Não é bem um Storm, porque não tem nenhuma carta de Storm, mas ela tem bastante elementos que envolvem a estratégia de Storm no Magic. E eu estou utilizando aqui uma carta nova. A gente está na segunda gameplay com as cartas novas de Marcha das Máquinas. Então nos próximos dias a gente vai trazer bastante build com as cartas novas. E nesse caso aqui a gente tem o Reckless Impulse número 2, porque faz exatamente a mesma coisa. Até eu particularmente acho isso um design extremamente preguiçoso, porque é a mesma carta e eu acho isso péssimo no geral. Porque deixa o formato muito repetitivo, muito... não sei qual outra palavra além de repetitivo. Mas para essa estratégia de Storm funciona muito bem. Por quê? Porque Storm vai ter que ter bastante Card Advantage. E agora a gente tem 4 Reckless Impulse, 4 Rains Resolve e 4 Experimental Sintesizer para fazer Card Advantage. Só que a gente vai utilizar mana extra para ter turnos mais explosivos. Então a gente está usando 4 Ratchet of Flame, que é uma mana vermelha, adiciona 2 vermelhas. E depois adiciona uma mana vermelha extra para cada Ratchet of Flame no cemitério. E 4 Pétala de Lotus, para ter turnos muito explosivos. Essas duas cartas são cartas de não criatura. Então elas vão trigar Monastério Swift Spear, vão trigar Kessig Flame Briefer, vão trigar Firebrand Archer. Mas o grande finisher do deck é justamente o Goblin Bushwalker. Então a gente vai tentar fazer os tokens do Kudot Rebirth. A gente até tem a Pétala de Lotus, que dá para ser sacrificada também. E tentar finalizar ali com o Goblin Bushwalker. Até acho que dá para usar 4 cópias do Bushwalker, porque é muito bom nesse deck. Daí no sideboard tem algumas cartas. No sideboard não tem nada muito para comentar, né? Mas essa build é um pouco diferente. Deixa eu dar um recado para vocês que nesse mês de abril, a Ligamatic está sorteando 40 bundles dessa nova coleção, que é a Marcha das Máquinas. E a cada R$100 em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom para participar. Então eu estou aqui, por exemplo, com a determinação de Rain, né? E coloca ali 4 cópias em alguma loja que tenha 4 cópias. Compra essas 4 cópias para vocês poderem jogar ali na loja que vocês joguem ali um pauperzinho da semana. E coloca o código do canal, que é o código Weber. Cadastrando esse código, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção. Então a chance de vocês ganharem um dos 40 bundles que vão ser sorteados vai ser muito maior. Então vamos para a gameplay. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí da build e tudo mais. É claro que dá para testar, dá para testar coisas novas. Dá para ver também a questão da quantidade de terrenos. Eu estou usando 16, né? Porque tem Petal e Ratchet of Flame. Mas talvez dá para utilizar até menos terrenos, né? Quem sabe? Mas, né? Fica aí então os testes aí para as próximas vezes. E nos próximos dias eu também vou trazer bastante builds da nova coleção, com cartas novas. Então fiquem de olho aí no canal. Se inscrevam aí para ficarem sempre cientes quando tem vídeo novo das cartas novas. Bora lá então para a gameplay. Fala pessoal, vamos para a partida com o nosso Monohead Storm. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa sacanagem aqui. Vamos começar de Mana Monastere. O famoso tá ligado. A foda é que pode tomar removal, né? Mas vamos lá. Vamos bater um aqui. Vamos lá. Ilha Preordem. Opa! Vou dar bastante dano, hein? Testando essa build louca aqui, essa build diferentona. Vamos ver no que vai dar. Provavelmente eu vou fazer um Ratchet of Flame Synthesizer aqui. Mas vamos ver primeiro o que a gente vai comprar. Pensando ali em relação ao Preordem. Não sei se é um B-Terror, talvez. Descobri. Descobri. Terreno. Vamos lá então. Fazer Mana... Duas Manas. Fazer um Synthesizer. Estrela. A gente vai baixar a Estrela. E vou dar em aqui. Vamos bater quatro. Fizemos três mágicas aqui no turno. É bastante Prowess, né? Modern Age. Esse é um Calgates. É um Familiar, pelo jeito. Então a gente vai começar estourando aqui na Estrela Cromática. Comprar uma. Fondral, né? Vamos fazer a Estrela. Ficou Dota na Estrela. Vamos comprar uma aqui. Pushwalker? Caramba! Ah, não, não, não. Mas daí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Aí já é putaria, né? Tá, maluco? Vai a menos um aqui, né? Esse começo foi bom. Tá, Familiars. Não sei se eu quero mudar muita coisa, não. É, assim... Às vezes vai ter uma ou duas Prismatic, mas eu acho que Flaring Pain não cabe. E a questão da Pyroblast. Vou tirar um Lava Dart. Um Firebrand. Na real que... O Casting é pior, né? Nessa match aqui. Talvez... Ah, eu acho que é isso. Vamos lá. Não vou colocar três Pyro nessa match, eu acho. Não fica muito reativo, né? Não, mas esse G1 aqui foi engraçado. Bom, posso perder o G2 e o G3, né? Mas só o G1 já valeu aqui o vídeo, né? Deixa o like. Tô brincando. Quer dizer, deixa o like mesmo. Vamos lá. Vocês viram que Estrela Cromática fazendo mana? Ajuda bastante, né? Olha, não sei se não é o caso de usar mais Bushwalker, sabe? Mais um Bushwalker e mais... Talvez usar menos Firebrand. Pode ser uma boa. A gente vai começar. Ok, eu acho que a gente keep essa mão. Tá com uma carinha de Hydro. Vou fazer uma Estrela. Vou passar, porque eu não quero que essa Hydro fique... Deu uma Hydro na Monastéria. Agora... Agora que a gente vai curtir. Vamos lá. Nossa, que delícia. Jesus Cristo. Meu Deus. Tá bom esse turno 2 ou não tá, pessoal? Vocês me digam aí. Meu Deus. Ah, mas não dá pra... Não dá pra fazer mais coisa, né? O que vocês acharam no turno 2, pessoal? Tá valendo ou não? Não dá pra fazer aqui, né? O Kuldota, não. Deixa eu ver aqui. Não dá pra fazer, né? Só vou testar. Só se tiver bugado. Mas eu acho que não é pra... Não, beleza. E até se eu estourar aqui, vai entregar o... Não, não vai entregar nada, né? Beleza. Segura aí. Ok. A bronca. Tá explosiva. Caramba, meu cabelo tá zoadaço. Pensando ali. Vai fazer um familiar. Godfaraó, ok. Pre-ordem? Hydro, ok. Já ganhou vida. Beleza. Sem nada, ganho. Vamos fazer um Reckless Impulse. A gente deixa pro próximo turno. Essas paradas aí. É, vamos... Agora vamos dar uma... Desacelerada, né? Na emoção. Saído, eu acho que tava desde o turno 1. Nossa, 2 Godfaraó. Seagate Oracle ainda por cima. É, assim... O fato de eu não ter Bolt, não ter Galvani, que tem um custo, né? Que é isso daqui. Ok. Próximo draw ia ser um TR, né? Vou fazer o Synthesizer pra começar os trabalhos. Acho que eu vou ter que fazer o Kessig aqui, né? É, vou ter que fazer o quê aqui? Vou bater com tudo. Entrar. Vou esperar um pouco mais. Eu perco um Goblin. E passa 1 de dano. Acho que não vale a pena. Vamos passar. Ah, mas a gente tá com um Boardzinho interessante. Mas esse G2 aqui já tá... Mais embaçado, né? Apesar de que o turno 2... Meu Deus, né? Aquele turno 2 ali foi absurdo. Começou de Ilha e Bounce. Acho que vai fazer um Snap aqui. Faz uma Modern Age. Vai comprar uma e descarta uma. Espero que não tenha uma Prismatic. Descarta uma Bounce, ok? Tá passando. Vou pensar uma coisa. Será que eu... Eu não sei se eu estouro o Synthesizer, talvez. Eu poderia começar... Estourando a Estrela aqui. É, muito... Muito terreno, né? Vamos ver o que vem aqui. Uma azul e uma branca. Prohibit. Tá, e ganhou 2 de vida. É, esse G2 aqui já tá... Ficando complicado, né? Ok, vamos fazer o Ratchet of Flame primeiro. É 13. Agora a gente faz duas vermelhas. Eu não lembro se... Acho que a gente não baixou terreno ainda, né? Se eu não me engano. A gente não baixou terreno ainda. Mas... Uma coisa que aconteceu aqui é que a gente fludou, né? Bastante. Mas vamos lá. Bater com tudo. Duas montanhas na mão. Não é legal, né? Tem que... Tem que... Ver bem essa questão da utilização dos terrenos. Pra não acontecer isso que tá acontecendo, tá? Por isso que eu tô usando 16 terrenos. Mas talvez... Pra esse tipo de deck dá pra usar até menos. Sinceramente. Ou mais alguma forma ali de card advantage. Fiz um Deadly Dispute. Ganhou 2 de vida. Foi a 7. Mas a gente tá... Bem aqui, né? Menos que tenha... É, eu acho que aqui... Não sei se vai conseguir segurar. Vou fazer um Ephemerate. No... Baixar uma ilha. Vou fazer uma... Uma Hydro no... Na Monastéria e não no Kessig. Estranho. Vamo lá. É, tá complicado aqui, né? Vamo bater com tudo e vamo passar. V6. E perdemos um token. Eu não entendi por que que não matou o Kessig, né? Sinceramente. É, acho que a gente perde. Porque vai fazer duas mágicas aqui. Vai a 10. Vamo ceder daqui a pouco. Vamo ceder daqui a pouco. Snap. Voltando o Goblin. Ganhou 2 de vida. E Moldrifter. 12. É... Só se eu achar o... Um Reckless Impulse. Que eu acho um Reckless Impulse. Que eu não sei mais o que. Beleza. Então tá. Tem esse problema. Falta gás. E tem que... Tem que ver bem a questão dos terrenos, né? Pra não ter... Muito... Fluid. Muita coisa nesse sentido. Peraí. Talvez colocar mais uma Pyro possa ser interessante. Até pra poder anular um Seagate Oracle. E tirar o quê? Um... Não quero tirar um terreno. Ainda mais no Play. Vou tirar um Kessig. Tirar um Kessig. Ah, não sei se é o certo. Ah, não é o certo, né? Ah, mas... Beleza. Vamos lá. Ok. Beleza. Tem a Pyro. Um terreno só. A gente já equipou, né? Mas aqui... situação mais ou menos complicada. Eu vou começar de uma na Monastéria. Vamos bater um. Vamos passar. Tem que achar um terreno, né? Mas não sei se eu vou conseguir. E aí? Terreno? Acho que não é a hora de arriscar o Synthesizer. Acho que eu vou fazer a Estrela. Eu vou bater dois e vou passar. É, pior que Galvanic faz falta, né? Eu acho até que dá pra achar uma maneira ali. Achar algumas cartas do deck que possam ser substituídas por Bolt e Galvanic, sabe? Sinceramente. Sinceramente deve ter formas ali de substituir por Bolt e Galvanic. Ok. Pétala de Lotus é interessante aqui. Vamos ver como é que a gente pode fazer esse turno. Eu tava pensando em começar com o Kuldota. Na Estrela. A gente faz o Prowse aqui. Vou comprar um terreno que é bom também. Acho que eu vou fazer um Voldar em Epicure. Vou bater três e vou passar. Pra poder anular talvez um Seagate Oracle, um Snap. E no próximo turno eu poder fazer os Draws ali do deck. Então tá. Foi a 14. Seguinte Oracle. Ok. Começou de Obscuro Storyfront. Vai a 15 que ganhou um de vida, né? É. Vou anular aqui. Eu acho que vale. Isso aqui bloqueia bem os tokens do Goblin e tudo mais. Tá falado que eu perco o Prowse e eu perco a Pétala, mas no geral vale. Comprei uma montanha. Acho que eu vou de Brains Resolve aqui. Eita, olha o que veio. Caramba. Aqui o deck brilhou, né? Aqui o deck brilhou nesse jogo. Aqui mostrou. Eu tenho que usar quatro Bushwalker. Não tem outra, né? Esse deck ele precisa necessariamente usar quatro Goblin Bushwalker. Pra poder fazer exatamente isso que a gente tá fazendo agora. Ah, que delícia demais. Foi a três. Agora é só Prismatic, mas vai ter que deixar a mana aberta aqui pra Prismatic, né? Se quiser. Não pode nem baixar terreno virado. Quer dizer, não pode nem baixar uma Bounce, né? É, eu acho que vai passar com a Prismatic aberta aqui, né? Pelo jeito. Aplicado. Ah, beleza. Vai passar, né? Aham. Bom, a gente pode anular, né? O Synthesizer. A gente pode anular o Seagate Oracle. Vamos ver o que vem do topo. Ah, bom draw, né? Quer dizer... É um bom draw, mas ao mesmo tempo eu vou ficar sem Apair or Blast. Isso é um probleminha. É, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos passar. Acho que é mais importante o Kessig do que... Ter a Paral Blast pro Seagate. Vai poder fazer as duas, né? Deep Analysis. É, não vai fazer essa Deep Analysis aqui nunca mais, né? Isso! Fazer Deep Analysis. Não fez o Seagate Oracle. É, faz sentido ali, talvez pra usar a mana de uma maneira melhor. Mas... Tem os problemas, né? Ah, eu viajei. Aqui vai responder já agora, né? Droga. Ah, beleza. Vamos lá. Eu devia ter segurado a estrela na mão. Vamos passar o turno. Vai comprar uma, vai descartar uma. Vamos ver como é que a gente faz pra finalizar esse jogo. Vamos ver como é que a gente faz pra finalizar esse jogo. Vamos ver como é que a gente faz pra finalizar esse jogo. Eu acho que eu vou deixar resolver. Vai ter outra Prismatic aqui, né? Eu vou estourar a estrela aqui primeiro. Se eu comprar um terreno, eu posso descartar. Eu acho que eu vou anular aqui porque deve ter outra Prismatic na mão, sabe? Ainda mais que eu comprei o Rains Resolve, que posso fazer o Casting de novo. Se tiver um Prohibit, não vai ter mana pra Prismatic, teoricamente, né? É, tem como baixar um terreno virado aqui. Mas... Ou pode fazer uma Hydro Prismatic. Mas deve ter que meio que se gastar muito, né? E esse Seagate vai ficar travado na... Ah, não, não pegou o Seagate, eu acho. Parando pra pensar aqui, eu acho que não pegou o Seagate. Tá, mas matou ali e vai fazer a Prismatic, então. Seagate... Ah, vai fazer um Snap. Droga. Um Drifter com Ephemerate. Mas aqui é GG, né? GG. Quer dizer... É, GG. É isso, pessoal. Então essa foi a gameplay. GG, valeu. Tem bastante coisa pra testar e tudo mais, né? Mas a ideia é ser um Monohead Storm muito louco, que funcionou, funcionou razoavelmente bem, então tá valendo, né? É isso. Grande abraço a todo mundo, até a próxima e... Falou!